Você é um apreciador de escrever dicas, artigos, tutoriais, rolltools, tudo com aqueles editores simples, né? Como assim, modo texto, nano, vi, vim, emex, ou em modo gráfico, gedit, mousepad, leftpad, enfim. Você é esse tipo de apreciador? Eu sou, cara. Eu adoro escrever esse tipo de artigos, salvar e depois imprimir, né? Deixar impresso pra mim, pra futuras consultas, né? Então eu sempre tenho um rolltool lá escrevendo, ah, como fazer isso, como fazer aquilo. E aí, depois que a gente acaba de escrever esses caras, a gente consegue ver que, porra, tá tudo desalinhado. Não tem cabeçalho, não tem nada, tá tudo desalinhado e a gente tem que fazer tudo manual. Eu fazia antes, no começo, manualmente. Eu botava, tipo assim, as margens eu botava tudo manual. Isso era um saco, velho. Eu tinha até o meu script pra fazer isso. Depois eu criei. E aí, até com um belo dia, depois quando eu fiz o meu LPI, eu descobri um comando, porque ele é presente lá no LPI, eles pedem, né, esse comando, cai na provinha, que é o comando PR. O comando PR, ele serve pra gerar uma boa aparência no arquivo, tá? Ele inclui, né, faz a inclusão de cabeçalhos, e nesse cabeçalho tá data, hora, o nome do arquivo, ou você pode especificar o nome do arquivo específico, né? E também a paginação, tá? Ele era muito usado em impressoras matriciais. Não sei se matriciais ou matriciais. Eu vou falar matriciais. Aquelas impressoras bem as primeironas que existiu, que era em agulha, né? Então, cada letrinha ou cada coisa que ia fazer era na agulhada lá. E demorava, fazia um barulho pra caralho. Quem é mais velho aí sabe, lembra desse tipo de impressora, tá? Então, esse comando era muito usado nesse tipo de impressora. Mas nada impede de ser utilizado hoje, tá? Vamos dar uma olhada aqui, vamos terminar pra gente ver como funciona esse cara. Vamos lá. Ok. Modo texto aqui, bonitinho. E vamos aqui... Vamos ver. Vamos, primeiramente, mostrar um arquivo de texto. Eu tenho um arquivo de texto aqui, vou usar o nano mesmo. Deixa eu botar minha caneta pra lá. É chamado show me, tá? Bem simples. É como se fosse um artigo, normalmente eu escrevo assim, eu só vou dando aqui as devidas espaços, né? Pulando a linha, como eu quero. Normalmente eu faço assim, tá? E tá tudo estranho, né? Se eu mandar imprimir assim, vai ficar ruim, né, cara? Não vai ficar uma coisa boa, tá? E aí que entra o comando pr, tá? Vamos usar o comando pr pra gente ver como funciona. Ele pode ser usado em linha mesmo também, tá, galera? Junto com o pipe lá, pegando a saída de um comando e enviando pra ele. Eu também vou mostrar depois. Então eu vou mostrar pra vocês as opções mais utilizadas no comando pr, tá? Eu vou usar primeiro o pr aqui sem nenhuma opção. Pr, né, print. E o show me, que é aquele arquivinho que eu mostrei pra vocês logo agora, né? Agora, agora, pô. Dá um enter e olha só. No princípio não tem nada diferente, né? Mas, olha só, já tem um cabeçalho aqui. Então, cada vez que tem um cabeçalho, significa que é uma página, tá? Então, aqui ó, página 2 seria a página 2 aqui da impressão, né? Da página, tá bonitinho. Então, ó, o cabeçalho tem aqui data, hora, o nome do arquivo, no caso é o show me, tá? Que eu posso alterar. E o número da página. Então, eu tenho duas páginas aqui, tá? Ó, que bonitinho. O padrão, galera, ele tem 66 linhas aqui, tá? Eu posso aumentar isso. Eu posso botar 80, eu posso botar quantas linhas eu quiser. Posso baixar ou aumentar, tá? Mas o padrão dele é 66 linhas, né? Normalmente, eu uso entre 66, que é o padrão, a 70. Eu vou mostrar como alterar também. Então, vamos usar umas opções aqui pra alterar, por exemplo, o nome do arquivo. PR, eu vou usar a opção "-h", de header, tá? E vou pôr o nome do arquivo, entre aspas duplas ou aspas simples. Vou botar aqui, é, roll tool, de nada, tá? Vou botar assim. E, espaço e o nome do arquivo. Show me, né? Enter. E olha lá, o cabeçalho foi alterado. A princípio, nada alterado aqui, nem aqui. Mas aqui no meio, que é o nome do arquivo, foi alterado. Olha que legal, tá? Então, cada página vai ter o cabeçalho bonitinho, com a data e a hora, tudo legal, tá? Isso é muito bacana, né? E as páginas também, o que é mais interessante ainda. Esses primeiros artigos aqui, eu tenho um monte aqui espalhado pela minha casa, mas eu não usava o PR, né? Eu formatava na mão, tá? Depois que eu descobri, como eu falei, depois que eu fiz o LPI, eu estudei, descobri o comando PR, eu fiquei de cara. É bem legal esse comando. Vamos botar mais coisas aqui. Bom, vamos supor aqui que eu queira botar uma margem aqui no lado esquerdo, né? Normalmente, os livros que a gente lê, eles sempre têm margem na esquerda. Deixa eu ver se eu tenho um livro aqui. Bom, ó, é óbvio que vai ter uma margem na esquerda, né? Esse aqui tem aqui, deixa eu ver aqui se dá pra ver. Olha, sempre vai ter uma margem na esquerda, por causa que é a dobra, né? Mas normalmente sempre tem essa margenzinha pra ficar melhor a leitura, tá? Pode ver, qualquer livro aí você vai ter uma margenzinha normalmente na esquerda, e às vezes também tem uma margem na direita, mas normalmente é mais na esquerda que tem, tá? E a gente vai pôr uma margem aqui também, tá? Então, menos H, o nome aqui, o título, posso deixar assim nessa ordem. Vou botar aqui a opção menos O, que é de largura, né? E vou dar um espaço e botar a largura que eu quero, o tamanho. Vou botar 5 aqui, tá? Enter. Olha lá que legal. Ele já deu uma margenzinha na esquerda, tá? Não na direita, ele deu uma margem na esquerda, né? Bem bacana, né? Vamos supor que eu quero maior. Posso botar aqui 10, ou sei lá, 8 aqui, ó. Ó, a margem ficou maior, tá? E isso é muito bom, galera, principalmente pra quem escreve aí em editores simples, né? Isso é bem legal mesmo. Tá? Então, tem o cabeçalho e a margenzinha aqui, tá? Aqui a gente vê que não tem, por exemplo, o número das linhas aqui. Tem uma linha comum. Eu posso botar espaço duplo aqui, tá? Posso usar a opção menos D, por exemplo, aqui, ó. Espaço, é um espaçozinho, menos D. E dá um Enter aqui. Olha lá, ó. Agora ele tem um espaço duplo aqui, né? Meio estranho, né? Eu não usaria, né? Eu não uso esse carro. Tem gente que gostaria, mas eu não usaria, né? Mas tá com espaço duplo. Eu posso, por exemplo, vou tirar essa opção menos D. Vou botar a opção menos L. Que por padrão ele vem com 66 linhas, tá? Por página. Por página, 66 linhas. Então, eu vou usar aqui por padrão 80. Eu vou botar 90, pra aumentar um pouco. Enter. Ó. Então, aqui, ó. Olha só. A primeira página tá com 90 linhas, tá? Posso numerar ainda, ó. Vou botar a opção menos N aqui de número, tá? Vamos ver se vai numerar. Numerou, tá? Porém, o espaçamento tá um pouco maior. Vou botar 5 aqui, pra ver como vai ficar. Então, ficou legal ainda. Deixa eu botar menos. Vou botar com 2 aqui. Ó. Então, ó. 80. Que ele tá com 80. Isso, eu botei com 80, né? Mas eu botei com 90. Só que contou as quebras aqui também, ó. Isso aqui são quebras, né? O espaço embaixo da página. Então, tá contando também. Mas, ó. Ele tá com 80 aqui, ó. Tá vendo? Numerado bonitinho. E aqui também. Bacana, né? Então, eu consigo fazer um monte de coisa, cara. Tem um monte de opção legal. As linhas, como eu falei. Eu uso de 66, que é padrão, a 70, tá? Tá mais que bom, né? Ele já numera, faz bonitinho. O espaçamento, normalmente, pra imprimir numa folha 4. Eu uso 4 ou 5, tá? Mas 4 já tá bom. Que já dá aquela pequena margenzinha ali. Já fica legal, tá? De 4 a 5 aqui. Fica bem bacana. Beleza? Então, quando o PR é bem simples de ser usado. Basicamente é isso. Posso usar também na linha, né? Por exemplo, aqui é LS-A. Vou imprimir aqui. Vou dar um PAI pra usar o PR. Menos N aqui pra numerar, tá? Ó. Também dá pra fazer. Você decide, né, mano? Você que decide, ó. Ele fez a página aqui. Deixa eu botar até o menos H aqui. Vou botar aqui. Saída do comando LS. Tá? Ó. Cabeçalho bem bonitinho. O número da página. Data e hora bonitão. E aqui o conteúdo. Bacana, né? Então, lembre-se que tá presente lá. Vai tá no LPI. Se é caso, eu já vi gente que perguntaram onde era utilizado, por exemplo. Então, como você deve saber, era utilizado muito naquelas primeiras impressoras que eram as matriciais, que eram com agulha. Tem várias tecnologias matriciais, só que era com agulha, né? Normalmente, eu acho que a que eu conhecia era com agulha. Então, era bem antigona. Então, esse cara era muito utilizado lá. E faz parte da ferramenta Core Utils do GNU. Tá? Então, lembre-se disso. Não se esqueça dos meus cursos slackdf.com.br Cursos de programação em Shell, Slack e outras coisas. E não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal se você não é inscrito. A gente sempre tem essas dicas, tá? Então, pra finalizar aqui, mais uma coisinha que eu quero mostrar. Opção "-t", tá? Que aí ele vai omitir aquele cabeçalho. Ó, ele omitiu os cabeçalhos, tá vendo? Deixou tudo normal. Então, essa opção "-h", aqui não precisa mais. Só pra finalizar aí, enquanto você tá vendo o próximo vídeo aí. Beleza, gente? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima. Fui!